eu sou inocente gente eu tô bem quietinho aqui eu sou inocente eu vou ficar aqui de guerra vou dar um tiro em você se eu fosse murder eu tava chegando até você ai meu amor eu vim cuidar de você eu vim cuidar de você eu não acredito ai eu morri calma meu amor nós morremos juntos quem que é meu amor é um de camisa laranja olha eu tenho uma bórbara calma calma poderes é de mim poderes é de mim ai calma eu vou te banir eu vou te banir ai meu Deus ajuda boa Rafinha calma ai nossa o Rafinha só passeando que isso cortou meu chapéu essa faca ai briga tensa lá o Rafinha ta como ta nem ai ta nem ai ta nem ai que cara de ninguém gente vamo lá quem ta torcendo pro Roblox salvar o dia deixa o like no vídeo quem ta torcendo pro senhor Victor a ganhei Roblox baniu 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 a galera deixa o like foi tão rápido que ganhou tempo nossa tá louco hein que isso que aconteceu comigo o que tem preso no chão chumar roblox ta em manutenção gente essa bomba no 40s e 4 é o 40s e 4 é o 40s e 4 tá bem Roblox é essa página mesmo vamos fazer companhia pro Roblox galera como que faz isso ai tem que ter o emote de sentar mamãe eu não tenho essa página não existe tendo enormemente como tem tempo de fazer tudo isso a mulher não está certo gente você não tem essa função eu sou inocente de novo é o poder da admin é o poder da admin oi fofinho da minha vida tudo bem com você sim ai o André ai eu tenho medo do André André toda hora aí é o André cara é inacreditável isso ei que negócio é isso não sou eu não em minha defesa é a Pietra a Pietra você só me mata não gostei então André oi mãe oi mãe na dúvida tirando André na dúvida tirando André nossa a gente conseguiu eu to sei lá eu to só andando aqui no mapa gente eu to chocado ai meu deus do céu ai meu deus do céu ai calma calma sem ignorância ai amigão sem ignorância eu sabia que tinha visto sem ignorância ai amigão mas o Manger ta matando gente por ai galera você acredita nisso Pietra agora mata o Biano mata o Biano simone simone eu te concedo os poderes de admin simone eu te concedo os poderes de admin ai socorro meu deus de admin eu te concedo os poderes de admin é isso é que ta querendo é ei tira da parede ai com o teu poder de admin calma lá né amigão também não é pra tudo isso tira essas paredes da frente da simone para ajudar ela a andar pelo mapa faz favor tadinha da Pietral ela caída no chão verdade que isso os poderes de admin não falha os poderes de admin não falha um tiro um tiro uma balinha de chá para você tá aqui ó eu quero deixar cadê esse monte de flutuar que a pedra tem eu também vou banir verdade e agora quem será o murder quem será quem será o próximo eu não sei quem que é murder só sei que eu tô de boa fazer minhas necessidades não quero que venha me incomodar tá bom tá bom tá bom tá tranquilo aqui eu tô com medo de ser assim muito isso mesmo simone gente eu não posso pedir esse banheiro eu não posso eu não posso sentar no vaso sem pegar meu celular para jogar brown stars é incrível oi rafa tudo bom qual é que você tá tá bem tá que bom não sou murder não tô bem não sou murder eu não sou eu também sou murder vamos passear rapa vem comigo tô trocando filtro tô trocando filtro eita acabou a água acabou a água vamos passear rapa vamos embora tá eita quem que é o murder manjo ah mamãe oi mamãe ai meu Deus não me mata por favor gente quem que é o murder eu não sei eu tô eu tô tô com medo eu tô com medo de ti tenho alguém né pieta aí ó eu tô com medo de matado com alguém né pieta Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Nem eu acredito. Você fez isso com teu filho, senhora. Nem eu acredito. Amor, fofinho. Mesmo que ele seja um assassino cruel. A moça e o tiro queima a roupa. Nossa. Ô, Pietra, se liga. Olha pra cima. Olha pra cima. Ah, você comprou um negocinho também. Vamos lá. Ai, que legal. Vocês acham que vocês são os únicos? Eu também. Eu consigo pular aqui a outra. Todo mundo usando o Mac. É isso mesmo. Olha que bonitinho. Ai, amei. Eu tô botando todo mundo, hein. Que momento, tranquilidade. Mano, eu nunca sou... Mano, é impressionante. Eu coloco pra gravar, eu nunca sou nada. É incrível, é incrível. É incrível, é incrível. Então não coloca pra gravar, daí você é. É incrível, é incrível. Trola, Rogério. Cara de gravar, daí grava. Daí você vai trolar. Trola, trola. É, você vai trolar você mesmo, Roblox. Ai, meu Deus. O Rafinha... O quê? O Rafinha me prendeu. E me matou. Primeiro ele colocou a irmãzinha pra mim. Depois ele me matou. Ai, eu sei. Gente, é nosso amor. Foi o Rogério. É o Rogério. É o Rogério, gente. É o Rogério. É o Rogério. Ah, não. Vou banir esse tal de Rogério aí. Fala o nick dele aí que eu vou banir. Ele fez, ele usou de mim. Pode dizer que era o Rafa. Isso, Rafinha. Se esconde aqui comigo. Exatamente. Porque esse esconderijo é muito bom. Aí, aqui... Ninguém vai achar... Ninguém vai pegar a gente aqui, ó. Com a cabeça enfiada no teto. Eu não consigo subir. Gente, alguém vem nesse sofazinho aqui pra sentar e relaxar? Nesse sofazinho aqui pra se confortar. Não, nesse lado. Nesse lado. Outro lado. Vai esse lado aqui e tá bom. A gente tá aquecendo lá do certo. Eu peguei peso. Gente, vem aqui. Vai lá, Pietro. Vai lá, Pietro. Olha que legal. Vai lá, Pietro. Vai lá, Pietro. Eu tenho uma surpresa. Opa, surpresa eu quero. Surpresa eu quero. Surpresa eu quero. Surpresa. Olha, papai, surpresa. Pera aí. O Rafinha tá meio estranho, galera. O Rafinha tá meio estranho, galera. Por quê? Ele tem uma surpresa. Vem aqui, pai. Mas perto. Porque aí também? Sério? O quê? O que que tá acontecendo? Pera aí, eu vou ficar voando também. Todo mundo fica perto aqui comigo. Todo mundo fica perto de mim. Tá bom, Rabo. Todo mundo? Beleza. Tá todo mundo aqui. A gente vai ter uma reunião em família agora? É isso? Sim. É isso. Reunião de condomínio. Reunião. Aí, beleza. Ah, Rafinha, eu acabei de lembrar que a gente tá na pandemia, não pode aglomerar. Ah, então tchau. Gente, vem! Quem? Vai entrar lá. Vai! Meu Deus. Vai ser legal. É a reunião, né, Rabo? Todo mundo encosta em mim. Todo mundo encosta em mim. Ah, é brincadeira de pega-pega? Ah, é. Vim. Ai, meu contabino. Que isso? Meu Deus. Que isso? Meu Deus do céu. Peguei todo mundo. Boa, Rafa. É demais. Não existe o furacão, ele fez o fura-kill. Meu Deus do céu. Fura-kill. Meu Deus do céu. Para, senhor Victor. O vídeo tá tão divertido. Não faz ele acabar. Gente, eu vou contar uma piada muito legal. O que é um pontinho vermelho em cima de um castelo? Ah, lá vem. Ai, meu Deus. Ai, eu nunca sou... O que que eu falei? Ai, quando eu venho e falo que só quando eu gravando eu sou inocente... Ai, ó, me responda. O que é um pontinho vermelho em cima de um castelo? É um... Não. Burger? É um pontinho vermelho. É um pontinho vermelho com uma roupa vermelha em cima do castelo. Tá sendo o Michael Jackson. Mano, eu tô no melhor esconderijo do mundo. O melhor esconderijão do mundo. Ai, eu também quero esconderijão aí. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tudo francês. Eu achei que ele ia tá aqui. André, vem cá. Eu acho que ele ia comer do Roblox. Roblox, eu vou te banir, Roblox. Roblox. Eu, 404. Roblox, eu não sei que vai acontecer com você que você pode ser... Pera, gente. O André passou pela Pietra e nenhum dos dois morreu. Então não é um dos dois. Nem sou eu. Descarta o conflito, descarta o conflito. Eu também não. Eita, por que que eu não preciso subir aqui? Quem que é? Que demora, meu Deus. O que? Não acredito. Não acredito. A Dimitra é feliz nesse jogo. Eu acho que eu sei quem que é. Eu também acho que eu sei. Eu acho que eu também sei. Não sou eu, amor. Eu acho que eu também sei quem é. Eu acho que eu também sei quem é. Que horrível. Eu já tinha até matado. Violenta, né? Sobrava, gente? A Bicheta é brava. Vamos em casa de sinandinha. Vai sinandar sinandinha. Amor, a mãe não é a mamãe não, amor. Confia. Ele tá com medo em você. Tá com medo. Eu tô com medo da mamãe também. Ele tá arrisco com você, Simão. A queima a roupa. Tadinho, eu tava tudo alegre. Você tá morrendo de dó, né? Nossa, André, que raiva é essa, André? Meu Deus, eu vi... Caraca, o seu Victor morreu sentado. Ai, não é que eu pensei que era? Eu adianto o seu Victor achando que ele era um murder. Viu, seu peido horreiro. Ainda invisível. Ah, é o Biano. Pera aí, mano. Invisível é golpe baixo, né? Como assim? É, Biano não vale não, viu, Biano? Como assim, Biano? O que que tá rolando aí, galera? É o Biano, tô falando sério. Eu também, eu também, Aro. Cadê? Eu tô com medo. Por que que vocês estão falando de mim? André, fica numa ponta do mapa, André, e eu fico na outra. É o Biano. Gente, eu tô falando muito sério. É o Biano. Olha eu ali. Porque eu vi a faca dele na mão dele. Rafinha, Rafinha, olha aqui, ó. Não vou falar pra ninguém. Não vou falar pra ninguém. Ó. Não vou falar pra ninguém. Tá. O que que é o Biano? Posso ver você ficar aqui? Eu tô com o outro lado. Pô, galera, tá acabando o tempo. Cadê vocês? Eu estou em algum lugar do mapa, Biano. Eita, meu Deus do céu. Aô, galera, tá acabando o tempo. Eita, meu Deus do céu. Eu tô aqui fora, Biano. Vem aqui me visitar. Ah, mas tá muito longe. Eu tô do lado de dentro. Então, vai. Deve ter que ir fora, hein? Eu acho que eu vi. Ai, Deus do céu. Eu tô do céu. Eu tô do céu. Deixa eu ir lá com o meu amor. Ai, quem fez isso com o meu amor? Coitada. Você. Ah, é? Fui eu, né? Ah, é? Fui eu. Legal. Ah, fui eu. Eu tô do céu.